Conto um conto apresenta do universo de Robert E. Howard Conto, o Bárbara e a Fênix na espada Narração, Marcelo Fava Saiba, ó príncipe, que entre os anos em que os mares engoliram a Atlântida e as cidades brilhantes e os anos do surgimento dos filhos de Arias, houve uma era inimaginada quando os reinos esplendorosos se espalharam pelo mundo como mantos azuis sobre as estrelas Nemédia, Ofir, Britúnia, Hiperbórea, Zamora com suas mulheres de cabelos negros e torres de mistério assombradas por aranhas Zingara e sua nobreza Kot, que a fazia fronteira com as terras pastoris de Shen Estigia, com suas tumbas guardadas por sombras Hercânia, cujos cavaleiros vestiam aço, seda e ouro Porém, o reino mais orgulhoso do mundo era Aquilonia reinando suprema no oeste sonhador Para cá veio Conan, o cimério de cabelos negros, olhar sombrio e a espada na mão Um ladrão, saqueador e matador, com gigantescas melancolias e gigantescas alegrias Para pisar os tronos adornados de joias da terra com seus pés calçados em sandálias Crônicas da Nemédia Capítulo 1 Minhas canções são tochas para a pira de um rei A meia-noite, o rei morre O homem que falou era alto, moreno e esguio Uma cicatriz perto da boca enfatizava o seu aspecto já sinistro Os ouvintes aqueceram com olhos severos Um deles era um homem baixo, gordo e ricamente vestido Com uma boca frágil e petulante e olhos agitados Um outro era um gigante sombrio em uma armadura trabalhada em ouro O terceiro era um homem alto, magro e rijo, numa vestimenta de bufão Cujos desalinhados cabelos loiros caíam de forma rebelde sob flamejantes olhos azuis O último era um anão de rosto cruel e aristocrático Cujos ombros anormalmente largos e os braços longos contrastavam estranhamente com sua figura atrofiada O primeiro a falar olhou inconscientemente para as portas fechadas por barras E para as janelas com cortinas de veludo E sorriu friamente Vamos fazer o juramento da adaga e da chama Eu confio em vocês, é claro Ainda assim, é melhor termos uma forma de nos sentirmos seguros Estou percebendo tremores em alguns de vocês Para você é fácil falar, Ascarlante Interrompeu o homem gordo, de forma petulante Você já é um fora da lei? Tem a cabeça a prêmio? Tem tudo a ganhar e nada a perder? Enquanto nós... Tem muito a perder e mais a ganhar? Respondeu o fora da lei imperturbável Vocês me chamaram de minha fortaleza no deserto do sul distante para ajudá-los A depor um rei? Bem, eu fiz os planos Preparei a armadilha Coloquei a isca e estou pronto para apanhar a presa Mas preciso ter certeza de que não serei deixado sozinho Vocês vão jurar? Chega dessa conversa fútil Gritou o homem com trajes de bufão Sim! Nós juramos nesse amanhecer E nessa noite abateremos um rei Oh! O canto das carroças O sussurro das asas dos abutres Poupe sua canção para outra hora, Rinaldo Rio Ascalante Esse é um momento para dagas e não para rimas Minhas canções são tochas para a pira de um rei Bradou Menestrel Desembanhando uma longa adaga Ei, escravos Tragam uma vela Serei o primeiro a fazer o juramento Um escravo cuja pele escura revelava o seu sangue estígio Trouxe uma longa vela de cera E Rinaldo espetou o próprio pulso, tirando o sangue Os outros seguiram o seu exemplo Depois se deram as mãos numa espécie de círculo Com a vela acesa ao centro E gotejaram sangue sobre a chama Enquanto o fogo chiava e bruxuleava Eles repetiram Eu, Ascalante Um homem sem terra Juro fidelidade e restrita a nossa missão E ao pacto de silêncio Pelo aço, pela chama e pelo sangue E que o juramento seja inquebrantável E que o juramento seja inquebrantável Eu, Rinaldo Primeiro Menestrel da Aquilônia Exclamou o poeta Eu, Volmana O nosso inimigo O nosso inimigo Observou o Ascalante Mesmo que mínima Amanhã Amanhã Disse Ascalante Abruptamente Abruptamente Ou melhor Hoje Porque já está amanhecendo O conde troceiro de Poitain Mordomo do rei Viaja para Nemédia com um próspero O braço direito do rei Conan Com a maior parte dos soldados poitamianos E um bom número de dragões negros Que formam a guarda pessoal do rei Com exceção dos poucos esquadrões Desse regimento agora no palácio Todos os restantes estão patrulhando a fronteira A fronteira Picta Graças ao aumento da atividade dos bárbaros Ao longo da fronteira ocidental Quando Conan estiver morto O povo se levantará para dar as boas vindas ao novo regime E os amigos do rei ao se apressarem para vingá-lo Vão encontrar os portões da cidade trancados Para o resto de seus exércitos Especialmente a Legião Negra Prontos para defender a nova dinastia Ou melhor, a antiga dinastia restaurada Sim, disse Ivolmana com alguma satisfação Esse era o seu plano? Ah, sem a minha ajuda você não teria conseguido Eu tenho parentes em alta posição na corte de Nemédia E foi simples fazer com que eles Sutilmente persuadissem o rei Numa A requisitar a presença de Trosseiro E já que Conan honra o conde de Poitain Acima de todos os outros Ele precisa de uma grande escolta de tropas reais Assim como seus próprios súditos O fora da lei aqueceu É verdade Como eu disse a vocês Eu finalmente consegui por meio de Gromel Corromper um oficial pedulário dos Dragões Negros Esse homem vai afastar a guarda dos aposentos reais Pouco antes da meia noite Sob algum pretexto qualquer Os diversos escravos que poderão estar por ali Trabalhando ou não também serão dispensados Nós vamos esperar com 16 homens que convoquei no deserto E que agora se escondem em várias partes da cidade Vamos entrar no palácio através de um túnel secreto Conhecido apenas por você, Volmana E com uma vantagem de 20 para 1 Ele riu Gromel aqueceu seriamente Volmana sorriu de forma sinistra Dion empalideceu e suspirou Rinaldo bateu palmas e gritou de forma estridente Por Mitra Eles vão se lembrar dessa noite Quando as cordas douradas foram tocadas A queda do tirano A morte do déspota Quantas canções irei compor Os olhos dele queimavam com o brilho fanático E os outros observavam Curioco, duvidosamente exceto Ascalante Que virou o rosto para esconder um esgalo Em seguida, o fora da lei levantou-se subitamente Basta! O sol logo vai nascer E vocês não podem ser vistos saindo desse lugar Voltem aos seus devidos postos E não revelem o que se passa em suas mentes por palavras, atos ou expressões Ele hesitou olhando para Dion Barão Barão, sua palidez o trai Se Conan se aproximar e observar sua expressão com o seu olhar inquiridor Você vai desabar Espere até o sol que ele esteja alto Para não causar suspeita por se ter levantado tão cedo Depois, vá para sua província e espere lá Até que o mande chamar Nós quatro e meus homens podemos realizar a missão desta noite Dion quase desmaiou de alegria e saiu Tremendo como uma folha ao vento e balbuciando palavras desconexas Os outros aqueceram para o fora da lei e partiram Ascalante espreguiçou-se como um grande gato e sorriu Pediu vinho que lhe foi trazido por seu sombrio escravo Estígio Amanhã, disse Ascalante pegando o cálice Vou aparecer e deixar o povo da Aquilônia deitar os olhos sobre mim Há meses, desde que os quatro rebeldes me chamaram no deserto Tenho me escondido como um rato Vivendo no coração dos meus inimigos nessa obscura casa de Dion Me escondendo da luz do dia e de noite me esgueirando Disfaçando por ruelas escuras e corredores ainda mais escuros Mas consegui realizar o que aqueles lords rebeldes não conseguiram Trabalhando através deles e de outros agentes Muitos dos quais jamais viram o meu rosto Espalhei descontentamento e inquietação pelo império Subornei e corrompi funcionários Difundi sedução pela população e incentivei motins nos regimentos Em resumo, eu, trabalhando nas sombras Abri caminho para a queda do rei Que, nesse instante, está sentado no trono sobre o sol Por Mitra Eu quase me esqueci de que fui um estadista antes de ser um fora da lei O senhor trabalha com ferramentas estranhas Comentou o escravo São homens fracos Porém fortes em seus motivos Respondeu desplicentemente o fora da lei Quanto às ferramentas, eles acham que eu os sirvo? Volmana, um homem astuto, ousado e audacioso Como sua família em altos postos Porém empobrecido por suas províncias estéreis e cheias de dívidas Gromel, forte e feroz como um leão Com um poder considerável entre os soldados Mais fraco em termos de inteligência Dion, esperto em sua baixeza, porém tolo e covarde Mas sua imensa riqueza foi essencial para o meu esquema Para subornar soldados e oficiais E para contrabandear bebidas fortes Para enlouquecer e enfurecer os pictos nas fronteiras Rinaldo, um poeta louco Cheio de visões insanas e galanterias ultrapassadas Um grande ídolo do povo por causa de suas canções Que atingem os pontos sensíveis de seus corações É o nosso melhor trunfo em termos de popularidade Cada um desses homens tem algum estofo valioso E eu sou o centro da teia A força que os forjou E os reuniu por um objetivo em comum Se eu morrer esta noite pela espada de Conan A conspiração irá sucumbir Quem ocupará o trono se o senhor for bem? Sucedido? Dion, é claro Ao menos é o que ele pensa Ele tem vestígios de sangue real Conan cometeu um erro ao deixar vivos os homens Que ainda se gabam de ser descendentes da velha dinastia Da qual ele usurpou o trono da Aquilônia Volmana alveja recuperar o posto que desfrutava no antigo regime Para reerguer sua província e o seu título à grandeza anterior Gromel com toda a teimosia e o seu sangue bolsoniano Odeia Palantais O comandante dos dragões negros E acha que deveria ser o general de todos os exércitos da Aquilônia Reinaldo? Bah, eu o desprezo e admiro ao mesmo tempo É o nosso verdadeiro idealista É o único entre nós que não tem ambições pessoais Ele vê Conan como o bárbaro rude De mãos manchadas de sangue Que saiu do norte para saquear uma terra pacífica Pensa em estar presenciando o barbarismo Triunfar sobre a cultura Já imagina o rei Conan morto Esquecendo a verdadeira natureza do antigo vilão Lembrando-se apenas ocasionalmente que ele apoiava os artistas E esquecendo os males sobre os quais a terra gemia durante seu reinado E fazendo o povo esquecer isso também Eles já cantam abertamente o Lamento pelo Rei No qual Reinaldo louva o vilão santificado e denuncia Conan como O selvagem de coração negro vindo do abismo Ai, Conan ri Mas ao mesmo tempo se pergunta Por que o povo está se voltando contra ele? Mas Reinaldo Por que Reinaldo odeia Conan? Porque ele é um poeta Os poetas sempre odeiam os poderosos Para eles a perfeição está sempre logo atrás da última esquina Ou além da próxima Eles fogem do presente em sonhos do passado e do futuro Reinaldo é uma tocha ardente de idealismo E se vê como um herói Um cavaleiro sem armadura O que afinal ele é? Erguendo-se para derrubar o tirano e libertar o povo E o senhor? Ascalante riu e esvaziou o cálice É, os poetas são perigosos Porque acreditam no que cantam Enquanto cantam Bem, eu acredito no que penso E penso que Dion não vai mais pressionar pelo trono Alguns meses atrás eu havia perdido todas as ambições Exceto a de atacar caravanas pelo resto da minha vida Agora, bem, veremos O estígio encolheu seus largos ombros Houve um tempo Disse ele com visível amargura Em que eu também tive minhas ambições Que fazem as suas parecerem espalhafatosas e infantis A que ponto caí Meus antigos pares e rivais ficariam espantados se vissem Thoth A mão do anel servindo de escravo para um forasteiro Ainda mais a um criminoso E fomentando as mesquinhas ambições de barões e reis Você confiou em machias e disfarces Respondeu Ascalante com indiferença Eu confio em minha astúcia E na minha espada Astúcia e espada são como gravetos Contra a sabedoria das trevas Resmungou o estígio Com seus olhos negros faiscando com luzes e sombras ameaçadoras Se eu não tivesse perdido o anel Nossos papéis estariam invertidos No entanto Respondeu impacientemente o criminoso Você carrega as marcas do meu chicote nas costas E ao que parece Vai continuar carregando Não tenha tanta certeza Por um instante Os olhos do estígio o faiscaram vermelhos de ódio diabólico Algum dia De alguma maneira Eu vou encontrar o meu anel novamente E quando o fizer Pelas presas ofídicas de Sete Você vai me pagar O exaltado Aquiloniano ergueu-se E deu um soco na boca do outro Thoth retrocedeu Com o sangue escorrendo de seus lábios E está se tornando ousado demais, cão Rosnou o criminoso Cuidado Ainda sou seu senhor E conheço o seu segredo sombrio Suba no teto de casas E atreva-se a gritar Que Ascalante está na cidade Conspirando contra o rei Se tiver coragem Eu não ousaria Murmurou o estígio Enxugando o sangue de seu lábio Não Você não ousaria Ascalante sorriu friamente Pois Se eu for morto por alguma ação furtiva ou traição sua Um sacerdote eremita do deserto de Sul saberá disso E quebrará o selo de um manuscrito que lhe confiei E depois de lê-lo Uma palavra será sussurrada na estígia E um vento se erguerá do Sul À meia-noite E então Onde você irá esconder sua cabeça Tot Amon O escravo estremeceu E o seu rosto obscuro ficou pálido Basta Ascalante mudou o tom de voz peritoriamente Eu tenho um serviço para você Eu não confio em Dion Vá até ele e Se não o alcançar no caminho Prossiga até a cidade dele E fique por lá até que o mande chamar Não o perca de vista Ele está transtornado de medo e pode se descontrolar Pode ir correndo em pânico até Conan revelar-lhe o plano inteiro Esperando assim salvar a própria pele Vá O escravo fez uma reverência Ocultando o ódio em seus olhos E foi fazer o que lhe fora ordenado Ascalante voltou ao seu vinho Acima das torres adornadas de Tarantia Erguia-se Uma aurora rubra como o sangue Fim do capítulo 1 Para ouvir o capítulo 2 Inscreva-se em nosso canal Deixe o like E ajude a compartilhar essa bela história Obrigado Quando eu era um guerreiro Os tambores retumbavam As pessoas espalhavam pó de ouro Diante das patas do meu cavalo Mas agora que sou um grande rei As pessoas perseguem meus passos Com o veneno na minha taça de vinho E punhais às minhas costas A estrada dos reis O salão era grande e bem decorado Com ricas tapeçarias enfeitando paredes Forradas de painéis encerados Tapetes espessos no chão cor de marfim E o teto alto cheio de entalhes intrincados E arabescos de prata Atrás de uma escrivaninha clara Com incrustações de ouro Estava sentado um homem Cujos ombros largos e a pele bronzeada pelo sol Pareciam estar fora de lugar Naquele ambiente luxuoso Ele mais parecia fazer parte De planaltos distantes Banhados pelo sol e pelo vento O menor dos movimentos que fazia Deixava transparecer músculos rígidos como o aço Coordenados por um cérebro aguçado E reflexos de um guerreiro nato Não havia nada deliberado ou calculado em suas atitudes Ficava ou em repouso total Como uma estátua de bronze Ou em movimento Não com a rapidez agitada de nervos tensos demais Mas com uma velocidade felina Que perturbava a visão de quem quisesse segui-lo Suas vestes eram de um tecido luxuoso Mas de feitiço simples Não usava anéis nem enfeites E o seu cabelo negro de corte reto Era preso apenas por uma tiara prateada ao redor da cabeça Nesse momento Estava inclinado sobre uma caneta dourada Com a qual estivera rabiscando laboriosamente Sob um papiro encerado Descansando o queixo numa das mãos E seus ardentes olhos azuis Citaram com inveja O homem que estava em pé à sua frente Esta pessoa estava ocupada com seus afazeres Prendendo os cordões de sua armadura Entalhada com ouro Assoviando distraído Numa atitude um tanto quanto sem cerimônia Considerando que Se estava na presença de um rei Próspero Disse o homem sentado à mesa Essas questões de estado Me cansam muito mais Que todas as lutas Que já participei Faz parte do jogo, Conan Respondeu o poitaniano De olhos escuros Você é um rei Deve fazer a sua parte Gostaria de poder Calvalgar com você Até Nemédia Disse Conan Invejoso Parece que se passaram séculos Desde a última vez que Eu tive um cavalo Entre meus joelhos Mas Públius diz que os problemas Da cidade Exigem minha presença Amaldiçoado Seja ele Quando derrubei A velha dinastia Continuou falando com uma calma E familiaridade que existiam Somente entre ele E o poitaniano Era mais fácil Embora parecesse muito difícil Na ocasião Agora Olhando para trás E vendo o caminho tumultuado Que percorri Todos aqueles dias De intriga Matança E aflição Parecem um sonho Eu não vi isso aqui Em meus sonhos Próspero Quando o rei No Medides Caiu morto Aos meus pés E arranquei a coroa De sua cabeça Ensanguentada Para colocá-la Na minha Eu havia alcançado Um limite Nos meus sonhos Eu tinha me preparado Para tomar a coroa Não para mantê-la Nos velhos Tempos Da liberdade Eu só queria Uma espada Afiada E uma trilha Direta Até meus inimigos Agora Não há mais Trilhas Diretas E minha espada É inútil Quando derrubei No Medides Eu era O libertador Agora Eles Cospem Na minha Sombra Ergueram Uma estátua Daquele porco No templo De Mitra E as pessoas Vão se lamurear Perante ela Adorando-a Como se fosse A efígie Sagrada De um monarca Santo Assassinado Por um bárbaro Sanguinário Quando eu Como mercenário Conduzi os exércitos Da Aquilônia Para a vitória Eles fecharam Os olhos Para o fato De que Eu era um estrangeiro Mas agora Não conseguem Me perdoar Por isso Agora Vão ao templo De Mitra Para acender Incenso Em memória De No Medides Homens Que foram Valejados E cegados Por seus carrascos Homens Cujos filhos Morreram Em seus cáceres Cujas esposas E filhas Foram Arrastadas Para o seu Harém Tolos Volúveis Rinaldo Ele está Ele está Fora De meu Alcance Um grande Poeta É maior Que qualquer Rei Suas canções São mais Poderosas Que o meu Ceto Ele quase Arrancou O coração Do meu Peito Quando resolveu Cantar Para mim Eu morrerei E serei Esquecido Mas as canções De Rinaldo Viverão Para sempre Não Próspero Continuou O rei Com um olhar Sombrio De dúvida Há algo Oculto Um movimento Subterrâneo Do qual Não temos Conhecimento Sinto isso Como na minha Juventude Eu sentia O tigre Escondido No matagal Há uma agitação Indefinível Espalhada Pelo reino Sou como Um caçador Que se acocora Ao lado De sua pequena Fogueira No meio Da floresta Houve passos Furtivos Na escuridão E quase Chega a ver O brilho Dos olhos Chamejantes Se eu pudesse Ao menos Agarrar Algo tangível Eu o cortaria Com minha Espada Vou lhe dizer Uma coisa Próspero Não é por acaso Que ultimamente Os pictos Têm atacado As fronteiras Com tanta Ferocidade Obrigando Os bolsonianos A pedirem Ajuda Para detê-los Eu deveria Ter ido Junto Com os soldados Lúbios Receava Um possível Plano Para aprisionar E matar Você Além da Fronteira Retrucou Próspero Alisando Seu manto De seda Sobre a malha Reluzente E admirando Sua figura Alta E esguia Num espelho De prata Foi por isso Foi por isso Que ele insistiu Para que você Ficasse Nasce na cidade Essas dúvidas Nascem De seus Instintos Bárbaros Deixe que as pessoas Resmunguem Os mercenários São nossos E os dragões Negros E cada Patife Limpontine Jura Lealdade A você O único Perigo Que você Corre É o De assassinato Mas Isso é Impossível Pois os homens Da tropa Imperial Protegem No dia E noite Ai Ai Em que você Está trabalhando Aí Num mapa Respondeu Conan Com orgulho Os mapas Da corte Mostram Bem os Países Do sul Do leste E do oeste Mas os Do norte São vagos E errôneos Eu mesmo Estou acrescentando As terras Do norte Por Mitra Disse Próspero Poucos Conhecem Essas terras Todos Sabem que A leste Da Aquilônia Está Nemédia Depois Britúnia E depois Zamora Ao sul Está Cote E as terras De Xen Ao oeste Além dos pântanos Bolsonianos Estendem-se As terras Pictas Além dos pântanos Bolsonianos Do norte Está a Siméria Quem sabe O que existe Além dessas Terras Eu sei Respondeu O rei Estou passando Meu conhecimento Para este Mapa Aqui É a Siméria Onde nasci E Asgar E Vanahrem Próspero Examinou O mapa Por Mitra Eu quase Cheguei A acreditar Que essas Terras Só existissem Em lendas Conan Deu um Sorriso Largo Tocando Involuntariamente As cicatrizes Em seu rosto Escuro E bem Barbeado Por Mitra Se você Tivesse passado Sua juventude Nas fronteiras Setentrionais Da Siméria Saberia Que elas Existem Asgard Fica Mais ao norte E Vanahrem A noroeste E existe Uma guerra Constante Ao longo Das fronteiras A parte Ocidental De Vanahrem Fica ao longo Das praias Do mar Do oeste E a leste De Asgar Fica As terras Dos Hiperbóreos Que são Civilizados E vivem Em cidades No leste Além de suas Terras Estão os desertos Dos ircanianos Como são Os homens Que vivem No norte Perguntou Próspero Curioso Altos Muito altos Claros E de olhos Azuis Com o mesmo Sangue E linhagem Só que Os Aersiris Têm cabelos Louros E os Vaniris Cabelos Vermelhos O principal Deus deles É Emira O gigante De gelo E cada tribo Tem seu próprio Rei Eles são Indóceis E ferozes Lutam O dia Inteiro E bebem Cerveja Gargalhando Ao som De suas Canções Bárbaras Todas As noites Então Acho que Você se parece Mais com Eles Do que Com o seu Próprio Povo Rio Próspero Você Ri Abertamente Bebe Intensamente E canta Alto Boas Canções Afinal Nunca vi Outro Cimério Que bebesse Outra coisa Além de Água Ou que Risse Ou que Cantasse Só Hinos Lúgubres Talvez Seja Por causa Da terra Onde Vivem Respondeu O rei Não há Terra Mais Lúgubre É Toda Cheia De Colinas Coberta Por Florestas Densas E as Ávores São Estranhamente Escuras A ponto De Fazer Com Que A Terra Pareça Sombria E Ameaçadora Mesmo Durante O Dia Até Onde Um Homem Pode Enxergar Seus Olhos Avistam Infindáveis Colinas Atrás De Colinas Cada Cada Vez Mais Escuras A Distância Sempre Há Nuvens Entre Essas Colinas Os Céus Estão Quase Sempre Cinzentos Os Ventos Sobram Frios E Cortantes Trazendo Chuva Granizo Ou Neve E Gemendo Melancolicamente Ao Passar Dos Vales Há Pouca Alegria Naquelas Terras Não É De Surpreender Que Os Homens Sejam Tão Sataciturnos Por Lá Observou Próspero Encolhendo Os Ombros Permanecendo Pensando Nas Planícies Sorridentes Banhadas Pelo Sol E Nos Preguiçosos Rios Azuis De Poitén A Província Mais Meridional Da Aquilônia Realmente Estranhos E Taciturnos Respondeu Conan A Vida Parece Dura Amarga E Fútil Os Homens Dessas Colinas Meditam Muito Sobre O Desconhecido Tem Sonhos Monstruosos Os Deuses Deles São Cron E Sua Raça Sombria E Eles Acreditam Que O Mundo Dos Mortos É Um Lugar Frio Frio Sem Sol Sempre Envolto Em Névoas Onde Fantasmas Errantes Lamentam Por Toda Eternidade Eles Não Têm Esperança Nem Nesta Vida E Nem No Além E Pensam Demais No Vazio Da Existência Já Havia Estranha Loucura Da Futilidade A Cometê-los Quando Coisas Pequenas Como Um Redemoinho De Poeira O Canto Oco De Um Pássaro Ou O Gemido Do Vento Passando Por Galhos Nuz Transporta Suas Mentes Tristes Para O Vazio Da Vida E A Falta De Sentido Da Existência Somente Na Guerra Os Simérios Se Bem Sorriu Próspero As Colinas Sombrias Da Cimera Estão Muito Longe De Você Agora E Agora Eu Preciso Ir Tomarei Uma Taça De Vinho Branco Nemédio Por Você Na Corte De Numa Ótimo Gruniu O Rei Mas Só Beije As Dançarinas De Numa Por Você Mesmo Para Não Envolver O Estado Ha 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 Sua risada Sonora Seguiu Próspero Até O Lado De Fora Do Salão A Porta Entalhada Fechou Se Atrás Do Poitaniano E Conan Voltou Ao Seu Trabalho Fez Uma Pausa Por Um Momento Ouvindo Ociosamente Os Passos Do Amigo Se Afastando Que Soavam Nas Lajotas E Como Se Aquele Som Vazio Tocasse Um Acorde Familiar Em Sua Alma Uma Torrente Alegria Caiu Como Uma Máscara E Seu Rosto Ficou Subitamente Velho Os Olhos Cansados A Inexplicável Melancolia Do Simério Caiu Como Uma Mortalha Sobre A Sua Própria Alma Paralisando Como Uma Esmagadora Sensação De Futilidade Dos Esforços Humanos E Da Falta De Sentido Da Vida Sua Realeza Seus Prazeres Seus Temores Suas Ambições E Todas As Coisas Terrenas Se Revelaram Subitamente Como Pó E Brinquedos Quebrados As Fronteiras Da Vida Murcharam E As Linhas Da Existência Se Fecharam Ao Seu Redor Entorpecendo Deixando Cair A Cabeça Leonina Em Suas Poderosas Mãos Ele Chemeu Em Voz Alta E Depois Ao Erguer A Cabeça Como Um Homem Procurando Escapar Seu Olhar Pousou Sobre Um Jarro De Cristal Com Vinho Amarelado Levantou Se Rapidamente Encheu Um Cálice Até A Boda E Sorveu Num Só Golo Novamente Encheu E Isolizeou O Cálice E Mais Uma Vez E Quando Pousou Sobre A Mesa Um Calor Agradável Percorreu Suas Veiras Coisas E Acontecimentos Assumiram Novas Dimensões As Sombrias Colinas Da Ciméria Desapareceram Atrás Dele Afinal A Vida Era Boa Real E Vibrante Não O Sonho De Um Deus Idiota Ele Se Espreguiçou Como Um Gato Gigantesco E Sentou Se A Mesa Consciente Da Magnitude E Da Vital Impotência De Si Mesmo E De Sua Tarefa Contente Ele Mordiscou Sua Pena E Olhou Para O Mal Ao Sul Da Hiperbórea Está A Britúnia Murmurou Em voz Alta Selecionando Um Grande Espaço Em Branco Suficientemente Distante Do Deserto Kircaniano Para Surpreender Um Explorador Curioso Escreveu Com Cuidado Aqui Há Dragões Em Seu Trabalho Com Orgulho Infantil Fim Do Capítulo 2 Para O Capítulo 3 Inscreva-se Comente Faça Parte E Ajude O Canal A Crescer Muito Obrigado Conto Um Conto Acresenta De Robert E Howard Conan O Bárbaro E A Fênix Na Espada Narração Marcelo Fávaro Capítulo 3 Ao Pé Das Pirâmides Cavernosas O Grande Zed Dorme Enrolado Em Seus Anéis Entre As Sombras Dos Túmulos Se Esgueira O Seu Povo Sombrio Dos Abismos Ocultos Que Nunca Conheceram O Sol Eu Pronuncio A Palavra Envia-me Um Servo Para Servir Ao Meu Ódio Ó Escamoso E Reluzente O O sol Se Punha Retocando Com breves Tons Dourados O Tom Verde E O Vago Azul Da Floresta Os Raios Enfraquecidos Refletiam-se Na Grossa Corrente Dourada Que De onde Atalus Tossia Constantemente Em sua Mão Gorda Sentado Num Mar Chamejante De flores E arbustos Floridos Que era O seu jardim Ele movia o corpo obeso Sobre o assento de mármore E olhava furtivamente Ao seu redor Como se estivesse procurando um inimigo escondido Estava sentado num bosque circular de árvores delgadas Cujos galhos entrelaçados lançavam uma sombra espessa sobre ele Ao alcance da mão Uma fonte tínia prateada E outras fontes Em diversas partes do enorme jardim Sussurravam uma sinfonia ininterrupta Dion Estava sozinho Com exceção da companhia de uma figura escura Acomodada num banco de mármore Muito próximo a ele Que observava o barão com profundos olhos sombrios Dion dedicava pouca atenção a Thoth Amon Sabia vagamente que ele era um escravo Em quem Ascalante depositava muita confiança Mas Assim como muitos homens ricos Dion mal notava os homens que estivessem abaixo de sua posição Não precisa ficar nervoso Disse Thoth O plano não vai falhar Não sei Ascalante pode cometer erros Como qualquer um Retorquiu Dion Soando com a mera ideia do fracasso Não ele Disse o estígio com um sorriso selvagem Ou eu não seria o seu escravo Mas o seu senhor Que conversa é essa? Devolveu Dion irritado Com apenas meia atenção na conversa Os olhos de Thoth Amon se estreitaram E apesar de todo o seu rígido autocontrole Estava prestes a explodir por causa da vergonha Do ódio e da fúria longamente acumulados Pronto para assumir qualquer tipo de risco desesperado Ele não esperava que Dion o considerasse Não um ser humano dotado de cérebro e inteligência Mas um mero escravo E como tal Uma criatura desprezível Ouça-me Disse Thoth Você será rei Mas conhece pouco a mente de Ascalante Não poderá confiar nele depois que Conan for morto E eu posso ajudar Proteja-me quando assumir o poder E eu o ajudo Ouça-me, Lorde Eu era um grande feiticeiro no sul Os homens falavam de Thoth Amon como falavam de Ramon O rei Citherson da Estígia me dedicava a grande estima Derrubando magos de altos poços para me enaltecer acima deles Eles me odiavam Mas tinham medo de mim Pois eu controlava seres do além Que respondiam ao meu chamado e cumpriam minhas ordens Por sete Meus inimigos não sabiam a hora em que poderiam acordar no meio da noite E sentirem as garras de um horror sem nome nas suas gargantas Eu era um mestre da magia negra Realizei magias perversas, obscuras e terríveis com o anel da serpente de Sete Que encontrei num túmulo tenebroso Uma légua abaixo da terra Esquecido lá antes que o primeiro homem se arrastasse para fora do mar Lamacento Mas um ladrão roubou o anel E o meu poder se foi Os magos se insurgiram e tentaram me matar, mas eu fugi Desfarçado de condutor de camelos Estava viajando com uma caravana pelo país de Cot Quando os saqueadores de Ascalante caíram em cima de nós Todos na caravana foram mortos Exceto eu Salvei minha vida revelando a minha identidade a Ascalante e jurando servi-lo Que amarga tem sido a escravidão Para manter minhas mãos amarradas Ele escreveu sobre mim num manuscrito Selou-o e o depositou nas mãos de um eremita que mora na fronteira sul de Cot Eu não ouso apunhalá-lo enquanto ele dorme Nem entregá-lo aos seus inimigos Porque então o eremita abriria o manuscrito e o leria Conforme as instruções de Ascalante E enviaria a notícia de onde estou por Estígia Toto tremeu de novo E uma coloração cinzenta cobriu-lhe a pele escura Ninguém me conhece na Aquilonia Disse ele Mas se meus inimigos na Estígia souberem do meu paradeiro Nem que eu estivesse do outro lado do mundo Estaria a salvo de um destino tão terrível Que seria capaz de explodir a alma de uma estátua de bronze Somente um rei com castelos e exércitos de espadachins pode me proteger Portanto, contei-lhe meu segredo E insisto que faça um pacto comigo Posso ajudá-lo com minha sabedoria E você pode me proteger E no dia em que eu encontrar o anel Anel? A anel? Tote havia subestimado o absoluto egoísmo do homem De on nem ao menos ouvir as palavras do escravo De tão absurdo que estava em seus próprios pensamentos Mas a última palavra avivou uma agulha em seu egoísmo Anel? Repetiu ele Isto me faz lembrar Do meu anel da boa sorte Eu ganhei de um ladrão xemita Que jurou tê-lo roubado de um mago do sul E que ele me traria sorte Paguei caro por ele Mitra sabe quanto Pelos deuses Preciso de toda a sorte que puder conseguir nessa situação Em que Vomana e Escalante me arrastam Para suas conspirações sangrentas Eu vou procurar o anel Tote levantou-se de um salto O sangue subindo-lhe ao rosto Enquanto os olhos queimavam com a fúria pasmada de um homem Que percebem de repente a profundidade da estupidez suína de um próprio tolo De ou não ouvir a palavra alguma Erguendo uma tampa secreta de seu assento de mármore Ele remexeu por alguns momentos num monte de quinquilharias de todos os tipos Amuletos bárbaros Pedaços de ossos Joias espalhafatosas Objetos de sorte e de encantamento Que a natureza supersticiosa do homem O impulsionara a colecionar Ah! Ha 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 Aqui está! Ergueu triunfante um anel de feitio estranho Era de um metal parecido com cobre Na forma de uma serpente escamada Enrolada em três anéis Mordendo o próprio rabo Os olhos eram pedras amarelas que brilhavam maldosamente Totiamon gritou como se estivesse sido atingido E Dion cambaleou ofegante Seu rosto repentinamente pálido Os olhos do escravo ardiam em fogo A boca escancarada As enormes mãos escuras estendidas como garras O anel! Porcete! O anel! Berrou ele O meu anel que me foi roubado! O aço reluziu na mão do estijo E contraindo seus largos ombros escuros Ele enfiou o punhal no corpo gordo do barão O guincho agudo e estridente de Dion Passou para um engasgado gorgulejo E o seu corpo balofo desabou como uma manteiga derretida Um tolo até o fim Que morreu enlouquecido de terror Sem saber porquê Afastando o cadáver disforme Já esquecido dele Tot agarrou o anel com as duas mãos Seus olhos escuros brilhando com uma terrível avidez O meu anel! Ele sussurrou em terrível alegria O meu poder! Nem o próprio estígio saberia dizer Quanto tempo ficara curvado sobre aquela coisa maligna Imóvel como uma estátua Absorvendo a aura maléfica do anel através de sua alma Quando acordou de seu devaneio E afastou sua mente dos abismos soturnos Onde ele esteve prescurtando A lua já subia no céu Lançando longas sombras No encosto de mármore liso do banco do jardim Ao pé do qual Estava estendida uma sombra mais escura Que fora o senhor de Atalos Finalmente, Ascalante! Acabou! Murmurou o estígio E seus olhos arderam vermelhos Como os de um vampiro na escuridão Abaixando-se Ele recolheu um punhado de sangue coagulado Da poça pegajosa Na qual sua vítima estava estendida E estregou-o nos olhos da serpente de cobre Até as faíscas amarelas ficarem cobertas Por uma máscara rubra Segue seus olhos, serpente mística Segue seus olhos Entoou ele num sussurro de congelar o sangue Fecha seus olhos para a luz da lua E abra-os sobre os golfos mais sombrios O que vês, ó serpente de sete? A quem chamas desde os abismos da noite? De quem são as sombras que caem Sobre a luz enfraquecida? Chama-o para mim Ó serpente de sete Acariciando as escamas Com um movimento circular e específico de seus dedos Um movimento que sempre voltava ao ponto inicial Sua voz baixava cada vez mais Enquanto sussurrava nomes obscuros E encantamentos sombrios Esquecidos pelo mundo salvo Nas soturnas terras do interior da escura estígia Onde, bem, formas monstruosas se movem Nas sombras dos túmulos E então o ar ao redor do mago começou a se mover Como o redemoinho que acontece na água Quando alguma criatura emerge à superfície Uma lufada de vento abominável e gelado O envolveu brevemente Como se viesse de uma porta aberta Thoth sentiu uma presença atrás de si Mas não se voltou para olhar Manteve os olhos fixos Sobre o espaço de mármore banhado pelo luar Onde o qual pairava uma sombra tênue E enquanto continuava a sussurrar seus encantamentos A sombra crescia em tamanho e nitidez Até delinear-se em toda a horripilante definição Seu contorno não era diferente do que um gigantesco babuíno Mas jamais um babuíno assim andou na terra Nem mesmo na estígia Mesmo assim, Thoth não olhou Mas tirando de seu cinto uma sandália pertencente ao seu senhor Ele sempre a levava na tênue esperança de usá-la um dia Jogou-a atrás de si Observe bem esta sandália Escravo do anel Exclamou Encontre e destrua aquele que a usou Olhe bem nos olhos dele E destrua sua alma Antes de estraçalhar sua garganta Mate-o sim Num assomo de paixão cega E a todos que estiverem com ele Delineado na parede enluarada Thoth viu o horror abaixar sua cabeça de suome E farejar o objeto como um mastinho horrendo E em seguida A horrível cabeça caiu para trás E a coisa virou-se E desapareceu como um vento entre as árvores O estígio jogou os braços para cima Enlouquecido de alegria E seus dentes e olhos brilharam ao luar Um soldado Montando guarda fora dos muros Deu um grito de assustado terror Quando uma enorme sombra negra Com olhos chamejantes Desprendeu-se da parede E passou por ele Como um redemoinho de vento Mas ela desapareceu tão rapidamente Que o perplexo guerreiro Ficou se perguntando Se acabara de ter um sonho Ou uma alucinação Fim do capítulo 3 Para ouvir o capítulo 4 Inscreva-se Ajude o canal Ele funciona com a sua participação Até mais Ajude o canal Inscreva-se Ative o sininho E deixe o seu like Vamos ao conto A Fênix na espada De Robert E. Howard Capítulo 4 Quando o mundo era jovem Os homens eram fracos E os inimigos da noite Caminhavam livremente Eu lutei contra Seth Com fogo Com aço E com a seiva das árvores Agora que durmo No coração negro Da montanha E os séculos Cobram seu tributo Esqueceis daquele Que lutou Com a serpente Para salvar A alma humana Sozinho no grande quarto De dormir Com a abóbada dourada O rei Conan Dormitava E sonhava Em meio a rodopiantes Névoas cinzentas Ele ouviu um estranho chamado Fraco e distante E embora não o entendesse Não era capaz De ignorá-lo Empunhando a espada Ele foi caminhando Através da névoa cinzenta Como um homem Andando através de nuvens E a voz ia ficando Cada vez mais clara À medida em que ele avançava Até que entendeu A palavra que estava Sendo pronunciada Era seu próprio nome Que estava sendo chamado Ali Através dos abismos Do espaço e do tempo E então As névoas Ficaram mais claras E ele se viu Num grande corredor escuro Que parecia ter sido Escavado em sólida rocha negra Não estava iluminado Mas por alguma magia Ele conseguia ver claramente O chão O teto E as paredes Eram bem polidos E emitiam Uma luz opaca E estavam entalhados Com figuras de antigos heróis E semideuses esquecidos Ele tremeu Ao ver Os grandes contornos Sombreados Dos antigos seres Sem nome E percebeu De algum modo Que havia séculos Que os pés motais Não atravessavam O corredor Ele chegou Até uma escada Larga Escavada Na sólida rocha Os lados da coluna Estavam ornamentados Com símbolos Esotéricos Tão antigos Tão terríveis Que a pele Do rei Conan Se aepiou Em cada um Dos tegrãos Havia entalhado Uma figura Abominável Da velha serpente Sete De modo que A cada passo Ele plantava O calcanhar Na cabeça Da serpente Como era A intenção Nos tempos Antigos Mas ele não Se sentia Nada à vontade Com aquilo tudo E a voz Continuava A chamá-lo E finalmente Envolvido Na escuridão Que seria Impenetrável Para os olhos Materiais Ele entrou Numa cripta Estranha E viu Um vulto Difuso De barbas Brancas Sentado Sobre uma tumba O cabelo De Conan Ficou em pé E ele agarrou A espada Mas o vulto Falou Em tons Sepulcrais Ó Obem Tu me conheces Não Por Cron Jurou O rei Homem Disse o ancião Eu sou O Epe-Mitreus Mas Epe-Mitreus O sábio Está morto Há mil e quinhentos Anos Exclamou Conan Ouça Falou o outro Com autoridade Assim como Um seixo Lançado Num largo Escuro Envia ondas As mais Distantes Praias Eventos Do mundo Invisível Estouraram Como ondas Sobre o meu Sono Eu tenho Te observado Muito bem Conan Da Sibéria E a marca De acontecimentos Poderosos E de feitos Grandiosos Está em ti Mas a destruição Está solta Nessas terras Contra a qual Tu espada Não poderá Te ajudar Você fala Por enigmas Disse Conan Inquieto Deixe-me ver O inimigo E eu Arrebento O crânio Dele Até os dentes Solta Sua fúria De bárbaro Contra os teus Inimigos De carne e osso Respondeu Ancião Não é contra Os homens Que eu devo Te proteger Existem Mundos Obscuros Que os homens Mal Imaginam Existir Vazios Exteriores De onde Monstros Desformes Podem ser Chamados E materializados Por magos Perversos Para dilacerar E devorar As pessoas Há uma serpente Em tua casa Ó rei Uma víbora Em teu reino Vinda Da estígia Que tem a sabedoria Negra das trevas Em sua alma Sombria Assim como O homem Adormecido Sonha com a serpente Que rasteja Perto dele Eu senti A presença Maléfica Do neófito De set Ele está Embriagado De poder Terrível E os golpes Que ele Desfecha Contra os seus Inimigos Podem derrubar O teu reino Eu te trouxe Até aqui Para te dar Uma arma Contra ele E suas hostes Infernais Mas por que? Perguntou Conan Espantado Os homens Dizem Que você Dorme No coração Negro Da gulamira De onde Envia Seu espírito Sobre asas Invisíveis Para ajudar A aquilônia Em tempos De necessidade Mas eu Eu sou Um estrangeiro E um bárbaro Paz Os tons Fantasmagóricos Ressoaram Pela grande Caverna Obscurecida Teu destino Está unido Ao da aquilônia Acontecimentos Gigantescos Estão se formando Na teia E no ventre Do destino E um feiticeiro Louco Por sangue Não porá No caminho Do destino Imperial Eras Atrás Sete Se enrolou Ao redor Do mundo Como uma Píton Ao redor De sua presa E durante Toda Minha Vida Que equivaleu A de Três Homens Comuns Eu lutei Contra ele Eu afugentei Para sombras Do sul Misterioso Mas na Obscura Estígia Os homens Ainda Adoram Aquele Para que Nós É o Arquidemônio Assim Como eu Lutei Contra Sete Eu também Combato Seus Adoradores Seus Seus Seguidores E seu Acólitos Desembainha Sua Espada Surpreso Conan Obedeceu E sobre A grande Lâmina Perto do Pesado Guarda Mão De Prata O Ancião Traçou Com seu Dedo Esquelético Um Estranho Símbolo Que Reluziu Como Fogo Branco Nas Sombras E no Dia Seguinte A Cripta A Tumba E o Ancião Desapareceram Conan Confuso Despertou Sobressaltado Em seu Leito Na enorme Câmara De Domo Dourado E Enquanto Se Levantava Aturdido Com seu Estranho Sonho Recebeu Que Segurava A Espada E O Cabelo Ficou Eriçado Na sua Nuca Pois Havia Um Símbolo Gravado Sobre A Lâmina Larga O Contorno De Uma Fênix E Ele Se Lembrou De Que Sobre O Túmulo Da Cripta Ele Vira O Que Pensava Ser Uma Figura Semelhante Escavada Na Pedra Agora Ele Se Perguntava Se Teria Sido Apenas Uma Figura De Pedra E Sua Pele Se Arrepiou Diante Da Estranheza De Tudo Isso E Então Um Ruído Furtivo No Corredor O Trouxe De Volta A Realidade E Sem Parar Para Investigar Começou A Vestir Sua Armadura Era Novamente O Bárbaro Desconfiado E Aleta Como Um Lobo Cinza Acoado Capítulo 5 Que 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 Eu Sobre Educação Ouro Artes E Mentira Eu Que Nasci Numa Terra Nua E Cresci Sobre Céu Aberto A Língua Sutil E A Astúcia Sofista Fracassam Quando As Espadas Cantam Correi E Morrei Cães Eu Era Um Homem Antes De Ser Um Rei Ó Estrada Dos Reis Em Meio Ao Silêncio Que Envolvia O Corredor Do Palácio Real Esgueiravam Se Vinte Figuras Furtivas Seus Pés Silenciosos Nus Ou Calçados Com O Couro Macio Não Faziam Ruído No Tapete Espeço Nem No Ladrilho De Mármore As Tochas Acesas Nos Nichos Ao Longo Dos Corredores Refletiam Se Guardas E Machados Bem Afiados Quietos Sibilou O Ascalante Pare Com Essa Maldita Respiração Ruidosa Seja Quem For O Oficial Do Túno Da Noite Retirou A Maioria Dos Sentinelas Desses Salões E Embriagou O Resto Mas Nós Devemos Ter Cuidado Do Mesmo Jeito Para Trás A Guarda Está Vindo Eles Se Aglomerado De Colunas Entalhadas E Quase Que Imediatamente Dez Gigantes Que Em Armaduras Negras Passaram Marchando Por Eles Seus Olhares Demonstravam Dúvida Dirigindo-se Ao Oficial Que Os Retirava De Seus Postos Este Oficial Estava Bastante Pálido Quando A Tropa Passou Pelos Esconderijos Dos Conspiradores Ele Foi Visto Enxugando O Suor De Sua Testa Com A Era Jovem E Sua Traição A Um Rei Não Era Fácil Amaldiçoava Em Pensamentos A Sua Extravagância Fútil O Que O Havia Colocado Em Débito Com Os Agiotas E Fizera Dele Uma Marionete Nas Mãos Dos Conspiradores Políticos Os Guardas Passaram Tinindo Suas Armaduras E Desapareceram No Corredor Ótimo Sorriu Ascalante Agora Conan Está dormindo Desprotegido Depressa Se Fomos Pegos Matando Estamos Perdidos Mas Poucos Homens Abraçarão A Calça De Um Rei Morto Sim Depressa Gritou Rinaldo Com Seus Olhos Azuis Combinando Com O Brilho Da Espada Que Brandia Acima Da Sua Cabeça Minha Lâmina Está Sedenta Posso Ouvir Os Abutres Se Reunindo Vamos Eles Se Precipitaram Pelo Corredor Parando Diante Da Porta Dourada Entalhada Com O Dragão Real Símbolo Da Aquilonia Gramel Ordenou O Ascalante Arrombe Esta Porta Para Mim O Gigante Respirou Fundo E Lançou Seu Corpo Poderoso Contra Os Painéis Que Gemeram E Vergaram Com Impacto Ele Recuou E Arremeteu Mais Uma Vez Os Cravos Saltaram Para Fora A Madeira Se Despedaçou E A Porta Rachou E Cedeu Para Dentro Entrem Bramil Ascalante Inflamado Com O Espírito Da Ação Para Dentro Berrou Rinaldo Morte Ao Tirano Os Conspiradores Estancaram Quem Os Encarava Era Conan Não Um Homem Nú Desarmado Confuso E tirado De seu Sono Profundo Para Ser Massacrado Como Uma Ovelha Mas Um Bárbaro Bem Alerta Acuado E Pronto Para Se Defender Parcialmente Vestido Com Sua Armadura E Empunhando Sua Longa Espada Por Alguns Instantes A Cena Ficou Imóvel Os Quatro Nobres Rebeldes Na Porta Destruída E Horda De Selvagens Rostos Barbudos Aglomerados Atrás Dele E Todos Momentaneamente Paralisados Diante Da Visão Do Gigante De Olhos Ardentes De Pé Segurando A Espada Na Mão Parado No Meio Do Salão Iluminado Por Velas No Mesmo Instante Ascalante Viu Sob Uma Pequena Mesa Perto Do Leito Real O Cétrio De Prata E O Delgado Diadema De Ouro Que Era A Coroa Da Quilônia E Aquela Visão Deixou O Louco De Desejo Entrem Malditos Berrou O Criminoso Ele É Um Contra Vinte E Está Sem Capacete Verdade Não Houve Tempo Para Colocar O Pesado Capacete Emplumado Nem Para Amarrar As Placas Laterais Da Armadura Nem Para Pegar O Enorme Escudo Da Parede Mesmo Assim Conan Estava Mais Protegido Do Que Qualquer Um De Seus Inimigos Exceto Volmana E Gromel Que Vestiam Armaduras Completas E E E o Rei Fitava Os Confuso Quanto A Identidade Deles Não Conhecia Ascalante Não Conseguia Ver Através Das Viseiras Fechadas Dos Elmos Dos Conspiradores Blindados E Rinaldo Havia Enfiado O Capuz De Sua Capa Folgada Por Cima Dos Olhos Mas Não Havia Tempo Para Conjecturas Com Um Grito Que Ecoou Até O Teto Os Assassinos Invadiram O Quarto Com Gromel A Frente Ele Investiu Com Um Touro Ao Ataque A Cabeça Baixada E A Espada Também Baixa Para Dar Um Golpe Estripador Conan Pulou Ao Seu Encontro E Toda Sua Força De Tigre Se Concentrou No Braço Que Brandia A Espada Similando A Grande Lâmina Descreveu Um Semicírculo Faiscante E Golpeou O Capacete Do Bolsoniano A Lâmina E O Capacete Se Estilhaçaram E Gromel Rolou Sem Vida Pelo Chão Conan Pulou Para Trás Ainda Segurando O Cabo Quebrado Gromel Cuspiu Ele Com Os Olhos Queimando De Espanto Quando O Capacete Fendido Revelou A Cabeça Despedaçada E Em Seguida O Resto Da Matilha Se Lançou Sobre Ele A Ponta De Um Punhal Arranhou Suas Costelas Entre O Peitoral E O Dorsal Da Armadura Uma Lâmina De Espada Relampejou Diante De Seus Olhos Com O Braço Esquerdo Ele Jogou De Lado O Portador Do Punhal E Esmagou A Têmpora Do Espadachim Com O Cabo Da Espada Os Miolos Do Homem Espirraram Em Seu Rosto Guardem A Porta Cinco De Vocês Berrou Ascalante Dançando Na Beira Do Similante Redemoinho De Aço Pois Receava Que Conan Pudesse Abrir Caminho No Meio Deles E Fugir Os Bandidos Retrocederam Momentaneamente Quando Seu Líder Agarrou Vários Deles E Empurrou Os Em Direção A Única Porta Nesse Breve Intervalo Conan Pulou E Arrancou Da Parede Um Antigo Machado De Guerra Que Entocado Pelo Tempo Ficar Pendurado Ali Durante Meio Século Encostando Se A Parede Ele Encarou Por Um Breve Instante Um Círculo Humano Que Se Fechava Ao Seu Redor E Então Pulou Para O Meio Deles Conan Não Era Um Lutador Defensivo Sempre Partia Para O Ataque Mesmo Quando Estava Nas Presas De Uma Desvantagem Devastadora Sempre Levando A Guerra Ao Inimigo Qualquer Outro Homem Já Teria Morrido Ali E O Próprio Conan Não Esperava Sobreviver Mas Desejava Ferozmente Infligir Tanto Estrago Quanto Pudesse Antes De Cair Sua Alma De Bárbaro Estava Em Fogo E Os Cantos De Velhos Heróis Equavam Em Seus Ouvidos E Quando Ele Se Afastou Da Parede Com Pulo Seu Machado Derrubou Um Criminoso Decepando Lhe O O Ombro E O Terrível Contragolpe Esmagou O Crane De Outro Espadas Similavam Ameaçadoras Ao Seu Redor Mas A Morte O Poupava Por Pequenas Margens O Cimério Se Movia Numa Velocidade Estonteante Era Um Tigre Entre Babuínos Pulando Recuando Girando E Sempre Oferecendo Um Alvo Móvel Enquanto Seu Machado Tecia Uma Roda Brilhante De Morte A Sua Volta E Por Um Breve Momento Os Assassinos Aglomeraram-se Ferozmente Em torno Dele Golpeando Cegamente Atrapalhados Pelo Próprio Grande Número Deles Em Seguida Recuaram Abrutamente Dois Cadáveres No Chão Davam A Muda Evidência Da Fúria Do Rei Embora O Próprio Conan Estivesse Sangrando Com Ferimentos No Braço Pescoço E Pernas Covardes Berrou Rinaldo Arrancando Seu Gorro Emplumado Os Olhos Selvagens Esfascando Estão Evitando O Combate O Déspota Deve Viver Ataquem Ele Avançou Golpeando Loucamente Mas Conan Reconhecendo Despedaçou Lhe A Espada Com Uma Terrível Machadada E Com A Mão Aberta Derrubou O Rolando Ao Chão O Rei Sentiu No Braço Direito A Ponta Da Lâmina De Ascalante E O Criminoso Mal Teve Tempo Para Salvar A Vida Abaixando Se E Pulando Para Trás Evitando Assim O Giro Do Machado Os Lobos Tentaram Atacar E O Machado De Conan Cantou E Esmagou Um Patife Cabeludo Agachou Para Lutar Por Um Breve Momento Com O Que Lhe Parecia Uma Sólida Torre De Ferro Ergueu O Olhar A Tempo De Ver O Machado Caindo Mas Não Para Evitá-lo E Nesse Interim Um De Seus Camaradas Ergueu Um Sabre Com As Mãos E O Enfiou Através Do Protetor Do O O O O Esquerdo Do Rei Ferindo Seu O O E E Em Poucos Instantes A Armadura De Conan Estava Toda Ensanguentada Volmana Empurrando Os Atacantes Para Os Lados De Sua Impaciência Selvagem Arremeteu Um Golpe Assassino Na Cabeça Desprotegida De Conan O Rei Abaixou-se E A Espada Cortou-lhe Uma Mecha Do Seu Cabelo Negro Ao Passar Assobiano Por Cima Dele Conan Girou Sobre Os Calcanhares E A Armadura De Aço E Volmana Desabou Com Todo Seu Lado Esquerdo Cortado Volmana Resolegou Conan Eu Reconheceria Esse Anão Até No Inferno Ele Se Endireitou Para Aparar O Ataque Enlouquecido De Rinaldo Que Investiu Selvagem E Abertamente Armado Apenas Com Um Punhal Conan Pulou Para Trás Erguendo Um Machado Rinaldo A Sua Voz Estava Estridente De Desespero Para Trás Não Quero Matar Você Morra Tirano Berrou Menestrel Louco Jogando Se De Cabeça Contra O Rei Conan Retardou O Golpe Que Relutava Em Desceria Até Foi Tarde Demais Foi Só Quando Sentiu A Mordida Do Aço Em Seu Flanco Desprotegido Que Ele Golpeou Numa Fúria Absolutamente Cega E Rinaldo Caiu Com o crânio Esfacelado E Conan Cambaleou Apoiando-se Na parede Com o sangue Espirrando Entre os dedos Que apertavam O ferimento Vamos Matem Agora Gritou Ascalante Conan Apoiou-se De costas Na parede E ergueu Um machado Erguia-se Como uma imagem Da força Primordial Inconquistável Pernas Pernas Afastadas Cabeça Jogada Para Frente Uma Mão Agarrando-se A parede A outra Segurando Machado Erguido Os Grandes Músculos Salientes Como Cordilheiras De Ferro E o Rosto Paralisado Num esgar De fúria Mortal Os Olhos Brilhando Terrivelmente Através Da Névoa De Sangue Que Os Encobria Os Homens Hesitaram Embora Fossem Selvagens Criminosos Dissolutos Mesmo Assim Pertenciam A uma Raça Dita Civilizada Com Uma Educação Civilizada A sua Frente Estava O Bárbaro O Matador Nato Eles Recuaram O Tigre Moribundo Ainda Era Capaz De Matar Conan Sentiu A Hesitação Deles E Abriu Um Sorriso Feroz E Sem Alegria Quem Morre Primeiro Resmungou Através Dos Lábios Esmagados E Ensanguentados Ascalante Pulou Como Um Lobo Quase Parou Em Pleno Ar Com A Rapidez Incrível E Caiu Prostrado Para Evitar A Morte Que Vinha Assimilando Em Pés Do Caminho E Rolou Para Evitar O Ataque Enquanto Conan Se Recuperava Do Golpe Perdido E Investia De Novo Dessa Vez O Machado Mergulhou Fundo No Chão Polido Perto Das Pernas Agitadas De Ascalante Outro Assassino Alucinado Escolheu Esse Instante Para Atacar Seguido Sem Muita Convicção Pelos Companheiros Ele Pretendia Matar Conan Antes Que O Cimério Conseguisse Arrancar O Machado Do Chão Mas O Seu Julgamento Estava Equivocado O Machado Vermelho Subiu E Desceu E Uma Caricatura Escalate De Um Homem Foi Arremessada Contra As Pernas De Outros Atacantes E Neste Instante Um Grito Aterrador Partiu Dos Bandidos Postados A Porta E Uma Sombra Negra E Diforme Tomou A Parede Todos Menos Ascalante Voltaram-se Na Direção Do Grito E Em Seguida O Ivando Como Cães Eles Se Precipitaram Cegamente Pela Porta Uma Turba Delirante Blasemando Que Se Espalhou Pelos Corredores Numa Fuga Barulhenta Ascalante Não Olhou Para Porta Tinha Os Olhos Somente Para O Rei Ferido Ele Supunha Que O Ruído Da Luta Houve Finalmente Acordado O Palácio E Que Os Guardas Leais Estavam Sobre Ele Embora Lhe Parecesse Estranho Que Seus Calejados Velhacos Berrassem Tão Terrivelmente Na Fuga Conan Não Olhou Para Porta Porque Vitava O Criminoso Com Seus Olhos Chamejantes De Um Lobo Um Lobo Agonizante E Mesmo Nessa Situação Extrema A Filosofia Cínica De Ascalante Não O Abandonou Parece Que Tudo Está Perdido Principalmente A Honra Murmurou No Entanto O Rei Está Morrendo De Pé E Não Não Se Soube Que Outra Cogitação Poderia Estar Passando Em Sua Mente Pois Sem Completar A Frase Ele Investiu Facilmente Contra Conan No Momento Em Que O Cimério Estava Por Força Usando O Braço Que Segurava O Machado Para Limpar O Sangue Nos Olhos Mas Quando Começou A Atacar Houve Uma Estranha Agitação No Ar E Algo Muito Pesado Golpeou Com Força Sobre Seus Ombros Ele Foi Lançado De Cabeça E Enormes Garras Enterraram Se Dolorosamente Em Sua Carne Debatendo Se Em Desespero Sobre Seu Atacante Virou A Cabeça E Seus Olhos Fitaram A Face Do Pesadelo E Da Loucura E Sobre Ele Se Agachava Uma Enorme Coisa Negra Que Ele Sabia Não Havia Nascido Em Nenhum Mundo São Ou Humano Suas Negras Presas Botejando Baba Estavam Perto De Sua Garganta E O Brilho Dos Olhos Amarelos Fazia Murchar Seus Membros Como Um Vento Assassino Que Seca O Trigo Novo A Feiura Da Face Transcendia A Mera Bestialidade Poderia Ser A Face De Uma Múmia Antiga Ou Maléfica Animada Por Uma Vida Demoníaca E Nesses Traços Horripilantes Os Olhos Dilatados Do Fora Da Lei Pareciam Ver Como Uma Sombra Na Loucura Que O Envolvia Uma Fraca E Terrível Semelhança Com O Escravo Tot Amon Então Uma Filosofia Cínica E Autossuficiente Abandonou Ascalante Que Com Grito Tenebroso Entregou A Alma Antes Mesmo Que Aquelas Presas Babantes O Tocassem Conan Sacudindo As Gotas De Sangue De Seus Olhos Observava A Senna Paralisado Primeiro Ele Pensou Que Era Um Enorme Mastim Negro Que Estava Sobre O Corpo Distorcido De Ascalante E Em Seguida Quando Sua Vista Clareou Viu Que Não Era Nen Um Mastim Nen Babuino E Com Um Brado Que Era Como Um Eco Do Grito Da Morte De Ascalante Ele Se Desprendeu Da Parede Investiu Contra O Horror Que Saltava Em Sua Direção Com Um Golpe De Seu Machado Imbuído De Toda A Força Desesperada De Seus Nervos A Arma Voou E Rebateu Cantando No Crânio Inclinado Que Deveria Ter Sido Despedaçado E O Rei Foi Jogado No Meio De Salão Pelo Impacto Do Corpo Gigantesco As Mandíbulas Salivantes Apertaram O Braço Que Conan Erguera Para Proteger Sua Garganta Mas O Monstro Não Precisou De Esforço Algum Para Firmar Seu Aperto Mortal E Por Cima Do Braço Lacerado Aqueles Olhos Estavam Fixos De Forma Demoníaca Do Rei Dos Quais Começava Se Espelhar A Imagem Do Horror Que Se Refletia Nos Olhos Mortos Os Olhos De Ascalante Conan Sentiu Sua Alma Estremecer E Começara A Ser Drenada De Seu Corpo Para Afogar Se Nos Poços Amarelos De Horror Cósmico Que Brilhavam Espectrais No Caos De Sobe Que Crescia Ao Seu Redor E Envolvia Toda A Vida E Simério Vislumbrou A Realidade De Todos Os Horrores Abissais E Blasfemos Que Espreitam Nos Umbrais Tenebrosos E Vazios Vazios De Sformes De Soturnos Abismos Ele Abriu Os Lábios Ensanguentados Para Gritar O Seu Ódio O Seu Desprezo Mas Somente Um Ruído Seco Escapou De Sua Garganta Mas O Horror Que Paralisara E Destruíra Ascalante Múria Frenética Igual A Loucura Com Uma Torção Vulcânica De Seu Corpo Inteiro Ele Se Jogou Para Trás Sem Se Importar Com A Agonia De Seu Braço Rasgado E Arrastando Um Monstro Consigo E Estendendo A Mão Sentiu Algo Que Seu Atordoado Cérebro De Lutador Reconheceu Como Sendo O Cabo De Sua Espada Quebrada Instintivamente Agarrou E Golpeou Com Toda A Energia De Seus Nervos Como Se Tivessem Nas Mãos De Uma Daga A Lâmina Quebrada Afundou E O Braço De Conan Foi Liberado Quando A Boca Horrenda Se Abriu Como Se Agonizante O Rei Foi Jogado Violentamente Para O Lado E Apoiando Sobre Uma Das Mãos Viu Perplexo As Terríveis Convulsões Do Monstro Do Por Sua Lâmina Quebrada Enquanto Observava O Monstro Parou De Se Debater E Jazia Em Espasmas Com Os Terríveis Olhos Mortos Virados Para Cima Conan Pestanejou E Sacudiu O Sangue De Seus Próprios Olhos Parecia Ali Que A Coisa Estava Derretendo E Se Desintegrando Numa Massa Pegajosa E Disforme E Então Uma Confusão De Vozes Alcançou Seus Foi Invadido Pelos Cortesãos Que Finalmente Haviam Despertado Cavaleiros Fidalgos Damas Soldados Armados Conselheiros Todos Falando Gritando E Empurrando Se Os Dragões Negros Estavam Próximos Enlouquecidos De Raiva Praguejando E Se Agitando Com As Mãos Sobre As Empunhaduras Das Espadas E Conjuramentos Estrangeiros Entre os Dentes E Não Havia Sinal Do Jovem Oficial Da Guarda Da Porta Nem Conseguiram Achá-lo Mais Tarde Embora O Tenham Procurado Intensamente Cromel Volmana Rinaldo Exclamou Plúbios O Conselheiro Chefe Torcendo As Mãos Gordas Entre Os Cadáveres Traição Negra Alguém Vai Pagar Por Isso Chamem A Guarda A Guarda Já Está Aqui Velho Tolo Retorquiu Galantemente Palantides Comandante Dos Dragões Negros Esquecendo-se Da posição De Publius No Sufoco Do Momento É Melhor Parar De Miar E Nos Ajudar A Atar Os Ferimentos Do Rei Ele 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 Sangrar Até Morrer Sim Sim Exclamou Publius Que Era Mais Um Homem De Planos Do Que De Ação Precisamos Cuidar Das Heridas Dele Mandem Chamar Todos Os Médicos Da Corte Oh Meu Senhor Que Vergonha Tenebrosa Para A cidade Eles Estão Mesmo Totalmente Mortos Vilho Arfou O Rei Do Leito Onde Eles O Puseram Eles Aproximaram Uma Taça De Seus Lábios Ensanguentados E Ele Bebeu Como Um Homem Semi Morto De Sede Ótimo Gruniu Ele Caindo Para Trás Matar Me Dá Uma Sede Maldita Eles Haviam Estancado O Jorro De Sangue E A Vitalidade Natural Do Bárbaro Estava Começando A Tomar Conta Cuide Primeiro Da Ferida Feita Pelo Punhal No Meu Lado Rinaldo Escreveu Aqui Um Hino Fúnebre Para Mim E O Estilo Estava Bem Afiado Deveríamos Tê-lo Enforcado Há Muito Tempo Resmungou Publius Os Poetas Não Servem Para Nada De Bom Quem É Este Ele Tocou Nervosamente O Corpo De Ascalante Com A Ponta Da Sandalha Por Mitra Exclamou O Comandante É Ascalante O Antigo Conde De Tune Que Artimanha Demoníaca O Tirou De Suas Pragas Desertas Mas Por Que Este Olhar Sussurrou Publius Afastando-se Com Os Olhos Arregalados E Com Estranho Arrepio Entre Os Pelos Da Nuca Gorda Os Olhos Ficaram Em Silêncio Enquanto Olhavam Para O Criminoso Morto Se Tivessem Visto O Que Ele E Eu Vimos Resmungou O Rei Sentando-se Apesar Dos Protestos Dos Sanguessugas Não Estariam Perguntando Vejam Por Vocês Mesmos Este Espanto Ele Parou Bruscamente O Queixo Caído O Dedo Apontando Para O Nada No Lugar Onde O Monstro Havia Morrido Havia Apenas O Chão Vazio Por Cron Pragrejou Ele A Coisa Se Desfez E Voltou Ao Lugar Imundo Que A Gerou O Rei Está Delirando Murmurou Um Nobre Cron Ou Ouviu E Exclamou Pragas Bárbaras Por Batent Morrigan Macha Inemain Ele Concluiu Furioso Estou Em posse Do Meu Pleno Juízo Era Como Um Cruzamento Entre Uma Múmia Estígia E Um Babuíno Entrou Pela Porta E Os Bandidos De Ascalante Fugiram Dele Matou Ascalante Que Estava Prestes A Me Matar Então Aquilo Me Atacou E Eu O Matei Eu Não Sei Como Pois Meu Machado Remateu Contra Ele Como Se Fosse Uma Rocha Mas Acho Que O Sábio Epemetreus Teve Algo A Ver Com Isso Vejam Como Ele Fala De Epemetreus Morto Há Mil E Quinhentos Anos Sussurraram Uns A Os Outros Por Viu Uma Escada De Pedra Em Cujos Degraus Havia Desenhos De Set E Cheguei A Uma Cripta E A Uma Tumba Com Uma Fênix Entalhada Nela Em Nome De Mitra Meu Rei Fique Quieto Era O Sumo Sacerdote De Mitra Que Gritara E Seu Rosto Estava Pálito Conan Jogou A Cabeça Para Trás Como Um Leão Sacudindo Sua Juba E Os Seus Olhos Faiscaram E Quem É Você Para Calar Minha Boca Sua Voz Era Grave Como O Rugido De Um Tigre Não 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 Meu Senhor O Sumo Sacerdote Tremia Mas Não Era Proporreciar A Ira Do Rei Eu Não Quis Ofender Ele Inclinou A Cabeça Perto Do Rei E Falou Num Sussurro Que Somente Conan podia Ouvir Milorte Este É Um Assunto Que Está Além Da Compreensão Humana Somente O Círculo Interno Do Sacerdócio Sabe Sobre O Corredor Das Pedras Negras Escavado Por Mãos Desconhecidas No Coração Do Monte Colamira Ou Sobre A Tumba Protegida Pela Fênix Onde O Epemitreus Foi Colocado Para Descansar Há Mil E Quintos Anos E Desde Aquele Tempo Depois De Colocarem O Sábio Na Cripta Fecharam A Saída Do Corredor De Maneira Que Homem Algum Pudesse Achá-la E Atualmente Nem Mesmo Os Sumos Sacerdotes Sabem Onde É Somente Por Transmissão Oral Passada Pelos Sumos Sacerdotes Aos Seus Poucos Escolhidos E Guardada Com Muito Ciúme Os Acólitos Do Círculo Interno De Mitra Sabem Do Local O Local De Descanso De Epemetreus No Coração Negro De Golamira Este É Um Dos Mistérios Sobre Os Quais Se Assenta O Culto De Mitra Eu Não Sei Dizer Com Que Tipo De Magia Epemetreus Me Levou Até Ele Respondeu Conan Mas Falei Com Ele E Ele Fez Uma Marca Em Minha Espada Eu Não Sei Por Que Essa Marca A Tornou Mortífera Para O Demônio Nem Que Magia Está Contida Nela Mas Mesmo Depois Que A Espada Se Quebrou Sobre O Capacete De Cromel O Pedaço Que Sobrou Foi Suficientemente Para Matar O Horror Ele Morreu Ali Mesmo No Chão O Silêncio Caiu Assustadoramente Sobre As Pessoas Que Se A Proximavam E Algumas Caíram De Joelhos Evocando Mitra Pois No Chão Onde O Monstro Havia Morrido Havia Como Uma Sombra Tangível Uma Enorme Mancha Escura Que Jamais Poderia Ser Removida A Coisa Deixara Seu Contorno Bem Nítido Gravado No Chão Com Seu Próprio Sangue E A Silhueta Não Era De Um Homem Nem De Um Animal Nem De Qualquer Ser Originário De Um Mundo Saudável E Normal Deixe Viver Sua Espada Sussurrou O Sumo Sacerdote Com A Garganta Repentinamente Seca Quando Estendeu A Arma Quebrada E O Sumo Sacerdote Deu Um Giro Caindo De Joelhos Mitra Nos Proteja Contra Os Poderes Das Trevas Arfou Ele Você Falou Mesmo Com E P.M.3 Essa Noite É Um Sinal Secreto Que Ninguém Além Dele Pode Fazer O Emblema Da Fênix Imortal Que Paira Eternamente Sobre O Seu Túmulo Conan Fez Uma Carranca Atônito E Como Essa Marca Tornou Os Demônios Vulneráveis A Minha Espada O Sumo Sacerdote Balançou A Cabeça Ao Se Erguer Os Mistérios Das Sombras Estão Além Da Nossa Compreensão Os Símbolos São Apenas Os Sinais Externos De Poderes Ocultos Nós Somente Vemos Exteriores Não Vemos O Eterno Jogo Das Forças Que Jazem Por Trás Os Poderes Da Luz Opostos Aos Poderes Das Trevas Através De Um Símbolo Do Mal Um Feiticeiro Atrai Formas De Pesadelo Do Abismo Através De Um Símbolo De Luz Elas São Rechaçadas De Volta As As Sombrias Ensombram Nossas Almas Outras As As Invisíveis Abrem-se Sobre Nós Como Uma Proteção Os Mais Sábios De Nós São Como Meras Crianças Cegas Tateando Na Escuridão Por Cron Disse Conan Os Deuses E Demônios Da Civilização São Tão Complexos E Misteriosos Quanto Tudo Que Mais Pertence A Ela Eu Sou Realmente Um Homem Cego Tateando Pela Noite Mas De Uma Coisa Eu Entendo Há Um Mago No Reino Que Terá De Ser Eliminado Mas Isso Esta Mancha No Chão O Que É O Sumo Sacerdote Estremeceu Ao Pegar A Espada Com As Mãos Inseguras Só Mitra Sabe Quais Formas Espreitam Na Escuridão Exterior Ou Se Esgueiram No Mundo Invisível Mas Vejo A Mão De Sete Por Trás Disso Procure Um Estijo Quando For Caçar Seu Mago Meu Rei Esta Mancha No Chão A Não Ser Que Estejamos Todos Loucos É Uma Contraparte Da Sombra Que Seria Projetada Pela Escultura De um Deus Simiesco Que Vi Muito Tempo Atrás Agachada No Altar De um Templo Obscuro Nas Sombras Numa Terra Distante Na Fronteira Do País Escuro De Estijo Fim Do Conto Olá Seja Muito Bem Vindo Meu Nome É Marcelo Favaro Se Você Gostou Dessa História De Conan E Quer Ouvir Outras Histórias Desse Estilo Inscreva-se Deixe O Seu Comentário Faça Esse Vídeo Equar Em Todos Os Cantos Para As Pessoas Que Precisam Ouvir A Magia De Robert E Howard A Magia De Conan O Bárbaro Obrigado Obrigado